Fala nação rubro-nega amigo torcedor seja a todos bem-vindo ao canal estou de volta com mais um vídeo deixa eu dar uma arrumadinha aqui na câmera vim gravar um vídeo aqui para falar sobre oito milhões que pode pintar nas contas do Vitória beleza pode chegar aí oito milhões na conta então vou trazer detalhes e vou falar um pouquinho também sobre o Gustavo Branco esse cara aí que já tá sugando Vitória e só veio para tirar férias então deixa o seu like compartilha o vídeo para todo mundo e se inscreva no canal se não for inscrito também e ativa as notificações para não perder nada aqui no canal então dito isso bora para o vídeo então pode chegar na hora certa o Cruzeiro pode pagar oito milhões ao Vitória referente à venda do David então o Cruzeiro está procurando pagar dívidas o Ronaldo chegou comprou o Cruzeiro tá pagando dívidas tá sanando as finanças do clube e o Vitória aparece no topo ali para receber oito milhões do Cruzeiro é um dinheiro que pode chegar no momento certo se chegar até abrir a janela de transferências o Vitória pode até pagar o Jordi Caicedo e quem sabe fazer contratações tomara que o Ronaldo pague o Vitória logo e esse dinheiro aí vai ser muito bem-vindo bem-vindo para o Vitória então qualquer novidade quando o dinheiro pingar na conta vou trazer aqui no canal beleza por isso que é muito bom você se inscrever no canal e ativar as notificações é um dinheiro que vai chegar no momento certo é o Gustavo Branco vou falar agora sobre o Gustavo Branco o volante aí que chegou já machucado no Vitória nem jogou nem estreou vai fazer 110 dias no DM nem estreou só chegou para vir tirar férias em Salvador e ficar ganhando dinheiro sem fazer nada é uma vergonha é outra contratação é vergonhosa do Vitória e esse cara aí tinha que ter vergonha na cara e nem receber nada do Vitória e vazar do Vitória esse dinheiro aí que o Vitória tá gastando para recuperar o Gustavo Branco tinha que gastar para recuperar o Luan Silva que é muito mais importante que o Gustavo Branco na minha opinião beleza então deixa o like essa semana sábado eu não sei se vai ter live porque meu computador deu pau e eu tô tentando resolver tomara que Deus ajude eu consiga recuperar meu computador para fazer live aqui para vocês vai ter convidados aí na live para gente trocar aquela ideia aquela resenha que a gente já tá acostumado a fazer aqui no canal beleza então deixa o like se torne membro do canal para ajudar o canal se você se tornar membro você ajuda o canal para ajudar aqui a eu manter o canal tem planos a partir de 99 tá bem baratinho tem um pics também que tá na descrição bem fácil é você pode se tornar membro e ajudar o canal bastante além de receber conteúdos exclusivos gravar vídeos aqui no canal e muito mais então me siga no Instagram que tá descrição forte abraço e vamos né